Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. O Senhor coloca oportunidades para nós de diversas maneiras, né? Eu me lembro meu pai, meu pai ele costumava sempre andar com o bolso cheio de folhetos, e aí todo lugar que ele ia, ele entregava um folheto para alguém. Minha mãe também levava um pacote de folhetos na bolsa, ia nas lojas e ela colocava em cima do balcão os folhetos para as pessoas pegarem ali. Eu lembrei agora da minha mãe, que ela tinha sido muito católica antigamente, e ela tinha um jeito interessante de pregar para as amigas católicas. Ela chegava com uma amiga e falava assim, de quem é que Santa Teresinha era devota? Ah, de Jesus, né? Santa Teresinha de Jesus. E Santa não sei quem? Ah, também de Jesus. E São Sebastião? Ah, de Jesus. Ele carregava o menino Jesus no ombro, né? Ele carregou para atravessar um rio e tal. Talas lendas que existem no catolicismo. Então ela ia perguntando de vários santos, e todas as amigas dela, naquele tempo antigo, pelo menos a geração mais antiga, era criada com as histórias dos santos católicos, né? Todos sabiam o que tinha acontecido com cada santo católico. Aí no final ela falava assim, por que você não faz a mesma coisa? Seja devota de Jesus. Você conhece algum santo que era devoto de outro santo? Ah, eu não. Então, todos os santos eram devotos de Jesus. Então seja você também devota de Jesus. O folheto é uma ótima maneira de você evangelizar se você tem vergonha do contato com a pessoa, porque o folheto você entrega e só, e vai embora. Não vai precisar falar muita coisa. Ele está ali, a mensagem está ali. E hoje, mais ainda, que você pode entregar um cartãozinho com um link. Um link ou até um código de barras, um QR Code. Para a pessoa acessar uma mensagem na internet. Eu, quando vou comprar alguma coisa, eu sempre peço para a balconista, na hora de pagar, me arruma um papelzinho. Eu vou anotar um negócio aqui para você. Daí eu põe lá, 3minutos.net. 3, número 3, né? Minutos.net. Olha lá, para que você tiver um tempinho, acessa esse endereço aqui. Você vai gostar. Não fala o que é. Porque não está escrito nada ali, né? Então, ela vai ter que entrar lá. Ela vai ter que fazer um esforço e entrar no endereço. E meu pai, eu me lembro uma vez, ele costumava, às vezes, também dar Bíblias e Novos Testamentos para as pessoas. Uma vez, ele foi visitar um amigo dele para levar uma Bíblia de presente. Ele já tinha falado do Evangelho para esse amigo e aí prometeu que ia dar uma Bíblia de presente para ele. Daí ele voltou na casa dele, lá foi na casa dele, e chegou na hora do almoço. Ele não quis nem entrar, né? Porque era a hora de almoço. Eu disse, não, só vou atender no portão. Só vim aqui para trazer essa Bíblia que eu prometi que eu ia te dar. Pô, pois não, tá. O cara pegou a Bíblia, despediu. O homem entrou na casa. Estava pronta a mesa, a família já pronta para começar a almoçar. Ele sentou na mesa do almoço, pôs a Bíblia do lado e caiu com a cara no prato. Morto. Olha que coisa impressionante. O último contato desse homem foi com a Bíblia. E isso com a conversa que já tinha tido antes com meu pai a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo. Então, ninguém vai poder falar assim, ah, não sabia, eu não fiquei sabendo. Então, oportunidades existem, né? Então, quem tem dificuldade de evangelizar falando, que entregue um folheto, então? Ou deixe um folheto, né? Eu sempre levava folheto em viagens de ônibus ou de avião e colocava no porta-revista da frente, assim. Ou quando ia ao médico, um folhetinho dentro da revista, aquelas revistas que ficam na recepção, um folhetinho lá dentro. Uma vez eu até recebi uma... Era carta, na época era carta ainda, né? Um rapaz que recebia folhetos, um irmão em Cristo, né? Recebia folhetos das verdades vivas. Ele escreveu que ele trabalhava numa montadora de automóveis. E o trabalho dele era pegar o carro lá dentro da fábrica, pronto, e levar para o pátio. Aí voltar lá, pegar o outro e levar para o pátio. Estacionar no pátio para daí os caminhões levaram embora, né? E ele falou que ele punha um folheto dentro de cada manual do veículo. na hora que ele deixava no pátio. Então sempre existem oportunidades e assuntos que você pode puxar. Eu sempre lembro, uma vez eu estava com o Douglas, ele estava morando aqui em Mineira, ele morou acho que seis meses aqui, depois morou mais seis meses, numa casa alugada e estava o homem da água, da prefeitura, ligando a água. Então nós dois olhando, o homem ligando o cano lá, o relógio da água. Aí o Douglas perguntou para o homem, no português meio portunhol, perguntou, não, falou para o homem e falou assim, eu também trabalho com água. Ah é? Pronto. Foi ali que ele foi falar da água. Se você beber da água que eu te der, quem beber da água que eu te der não terá sede e tal. Então às vezes você pega esses ganchos assim e consegue trazer uma mensagem do evangelho. Existem alguns casos dramáticos, né, como aquele avião que caiu uma vez, foi sequestrado o avião, acabou o combustível, o piloto tentou pousar no mar, na beira de uma praia. Isso foi lá no Pacífico, se não me engano. E depois ficaram sabendo que nos últimos momentos, um homem que era um evangelista, viajando naquele avião, ele foi lá na frente e pegou o telefone, o interfone, que dá os avisos, né, o avião já vindo para um pouso forçado, e começou a pregar o evangelho. E ele morreu, porque na pancada vários passageiros morreram, muitos se salvaram, outros morreram. Mas o testemunho dele ficou ali, esse cara, na última hora, isso só pode ser movido pelo Espírito Santo, o cara levantar lá, ter essa audácia, né, de pegar o interfone e começar a pregar o evangelho. E em outros, tem muitos casos desse, tipo incêndio, em navio afundando, o próprio Titanic, quando estava afundando, a banda começou a tocar um hino. Começou a tocar um hino. Eu acho que era mais perto do que era estar, se não me engano. Então, muitos casos dramáticos assim, em que Deus levanta uma pessoa, para ainda dar uma mensagem, mesmo que ela vá morrer, em seguida. Mas eu lembrei também, no episódio, eu estava viajando, logo depois da minha conversão, eu estava viajando lá em Goiás, numa estrada em Goiás, com o irmão, que pregou o evangelho para mim na faculdade. E ele era um evangelista de mão cheia, de mão cheia. Ele era aquela pessoa que um dia, eu ainda estava começando a patinar, a querer aceitar o evangelho, eu ia passando pela cantina da escola, eu vi ele sentado no balcão da cantina, com outro cara, em uma garrafa de cerveja, um copo de cerveja, falei, ah lá, diz que é crente, aquela cabeça, aquela imagem. Aí eu peguei e fui fingir que estava vendo alguma coisa no balcão, só para escutar a conversa. Cheguei perto e ele estava falando assim, você tem que crer em Jesus, como seu salvador, ele convidava o sujeito para tomar um copo de cerveja, para pegar o evangelho para o cara. Então ele me fisgou também com um truque assim, porque eu estava interessado em morar no mato, e ele pôs um aviso no quadro, ainda não o conhecia pessoalmente, um aviso no quadro de avisos da faculdade, se você se interessa por assuntos de índios e Amazônia e não sei o que e tal, fale comigo. Aí eu falei, ah, vou procurar esse Fernando aí, fui procurá-lo, então, vamos lá na biblioteca, eu vou explicar o que é, ele sentou comigo na biblioteca para explicar o que era. Então, sabe o que é? Eu tenho uns amigos, eles são missionários na Amazônia, e eles trabalham com índios, e basicamente o que eles fazem com os índios é levar a mensagem do evangelho, que é o seguinte, dois pontos, e aí, pô, pronto, foi ali, jogou a isca, e eu caí de bobo na isca, mas ele uma vez, eu estava viajando em Goiás, depois que eu já tinha me convertido, ele foi me visitar lá em Alto Paraíso de Goiás, então, nós estávamos viajando numa estrada, paramos, aquelas estradas de terra, né, aí tinha uma venda na beira da estrada, paramos na venda para tomar um café, uma água, um café, aí descemos, fomos lá no balcão, cheio de cara bebendo, e jogando sinuca, né, o pessoal tudo ali, então ele parou no balcão, estávamos tomando café, daí tem um cartaz assim no balcão, na parede do bar, Coca-Cola dá mais vida, aí ele pegou e leu bem alto, Coca-Cola dá mais vida, perguntando assim, né, parou o bar inteiro, o boteco parou, todo mundo virou, segurando o copo de pinga numa mão, e o taco de sinuca na outra, né, todo mundo virou, e ficou olhando para ele, ele virou para o pessoal e falou assim, vocês concordam que Coca-Cola dá mais vida? O cara está com um copão de pinga na mão, não, faz mal para a saúde, e o copão, cara vermelha de pinga, não, Coca-Cola faz mal para a saúde, né, vocês sabem o que é que dá mais vida? Não, Cristo dá mais vida, porque ele veio ao mundo morrer, levar os nossos pecados, e blá, 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 deu uma pregação assim instantânea, e nós dois, ó, saímos voando do boteco, antes que os tacos voassem na nossa cabeça, as bolas de sinuca, mas ele tinha essa habilidade de pegar uma coisa, chamar a atenção das pessoas, e jogar o evangelho no colo delas, tanto é que na faculdade de arquitetura, olha, a faculdade de arquitetura, é um lugar que só tem bicho grido, só tem doido, a faculdade de arquitetura, era um lugar de doido, tanto é que a minha formatura, hoje eu vejo, ó, os jovens se formando de beca, aquela roupa, eu fui na minha formatura de camiseta rasgada e jeans rasgada, fui do jeito que eu andava todo dia, o pessoal tudo de roupa comum na formatura, tinha aula, tinha aula, que os carinhas que sentavam na última fileira fumavam maconha durante a aula, então você sentia aquele cheiro, né, da erva, enchendo a classe, e o professor não estava nem aí, né, o professor também, dependendo do professor, ele também dava as puxadinhas dele, então, era um lugar muito assim, de artistas, de muita, muita gente, meio, bicho grilo, né, meio, e, e você imagina, nesse ambiente de faculdade de arquitetura, esse cara pregou o evangelho, pra muita gente, e doze pessoas se converteram, doze, tanto é que ele formou um grupo depois, uma vez por semana, nós nos reuníamos depois da aula, numa classe, pra estudar o evangelho de João, e ele só, ele só observava e dava uns direcionamentos, ele queria que a gente tirasse conclusões, imagina, naquele tempo, quanta conclusão errada que eu tirei, não entendia nada ainda, mas todos ali, ainda, ele até sugeriu comprar, um evangelho, um novo testamento, que era uma edição loyola, tipo assim, era uma edição neutra, não era uma edição protestante, era uma edição mais pra católica, do que pra protestante, porque todo mundo ali tem a background católica, né, então muito sábio isso também dele, de não querer impor um protestantismo, ele era, acho que batista, alguma coisa assim, mas nós reunimos uma vez por semana, e ele, doze pessoas se converteram, um desses colegas, que inclusive tocava gaita nos shows de faculdade lá, tocava blues, rock, blues, na gaita, ele hoje é pastor de uma igreja em Santos, casou com a filha do pastor da igreja, e agora é pastor de uma igreja em Santos, um outro, um outro daqueles doze, ele se converteu numa boate, ele tinha escutado o evangelho do Fernando, aí uma noite, numa boate, ele contava que ele virou o copo de uísque assim, e quando ele virou o copo de uísque, deu um toing na cabeça dele, ele entendeu que Cristo tinha vindo morrer por ele, aí ele se converteu ali, no meio da boate, no meio daquela palbulha toda, então Deus usa as pessoas das maneiras mais estranhas possíveis, nos lugares mais esquisitos, e tudo vai ser para a glória dele, eu não tive mais contato com esses colegas de faculdade, mas vou me encontrar com eles no céu, certamente, estaremos todos juntos no céu, alguns colegas meus já partiram desta vida, eu me lembro de uma menina, era muito bonita, uma jovem, chamava-se Flora, e uma vez eu convidei ela, nesse tempo eu estava indo, eu já morava em Alto Paraíso, mas eu já era casado, inclusive, fomos visitar meu sogro e minha sogra, em Santos, e aí, nessa época eu estava congregando com os batistas, então eu convidei a Flora para ir, para ir no culto com a gente, era um culto de Natal, inclusive, era um culto de fim de ano, uma época dessa, assim, e ela foi junto, e ela chorou o tempo todo, a mensagem lá que pregaram, ela chorava o tempo todo, e depois, alguns poucos anos depois, ela acabou morrendo de uma overdose, eu acho que foi, ela estava muito deprimida, ela tinha muito problema de depressão, e outros colegas também já faleceram, faleceram, mas, escutaram o Evangelho, não sei onde estão, um deles tinha um problema de coração, o João, o João tinha um problema sério de coração, ele tinha a doença azul, que chama, que tem uma passagem que liga os dois, os dois lados do coração, ele já tinha sido operado, ele tinha um zíper aqui no peito, de tantas operações que ele fez, e ele, falei muito do Evangelho para o João, nossa, como eu falei do Evangelho para o João, e ele no fim, ele ficou gostando tanto, que ele me deu uma pianola, que ele tinha na casa dele, antiga, daquelas que se bombeia assim, e toca como se fosse um órgão, tem um fole, e eu levei lá para Alto Paraíso, no fim, ficou lá na congregação batista, que tinha lá, ficou essa pianola, mas, uma vez eu recebi uma carta do João, e ele terminou a carta, com a seguinte palavra, que o Senhor te guarde, que não era, isso não era o vocabulário dele, não era o vocabulário dele, pouco tempo depois, recebi uma carta de outra, naquele tempo não tinha e-mail, era tudo carta, de uma outra colega, a Beth, contando que o João tinha falecido, na mesa de cirurgia, de uma outra cirurgia do coração, que ele precisou fazer, e ele morreu na mesa, na mesa de operação, que o Senhor te guarde, essa palavra para mim, foi assim, foi uma festa, receber esse tipo de expressão, de uma pessoa que não era religiosa, não era nada, então quantas surpresas nós vamos ter no céu, quando reencontrarmos pessoas queridas, minha mãe tinha um irmão, que muito, uma vida muito devassa, muito sem nexo qualquer, mas ele nos últimos momentos da vida dele, ele confessou para sua esposa, todas as coisas que ele tinha feito, e minha mãe estava do lado da cama dele, ele já, nos últimos minutos, aí ele começou, o bom Senhor que estava desesperado, minha mãe falava para ele assim, fala, chama Jesus, chama, pede para Jesus te salvar, pede para Jesus te salvar, esse homem, que nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha feito uma oração qualquer, pelo menos, não tinha nada de religioso, esse homem morreu falando assim, Jesus, 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 agora você vai falar assim, ah, mas não foi batizado na igreja lá, ah, mas ele não guardou sábado, ele não, você acha que Deus vai olhar para alguém que morre, que a única coisa que ele soube, era que tinha um Jesus, que ele podia clamar pelo nome de Jesus, na derradeira hora, e ser salvo, ele clamou, ele clamou, eu vou me encontrar com esse tio, no céu também, então é assim, é assim, o evangelho é assim, ele vai pegar as pessoas de diferentes maneiras, o grande problema é quando a pessoa é religiosa, as pessoas mais duras, são as religiosas, veja que o Senhor Jesus chamava os fariseus de raça de víboras, por que eles não eram religiosos? Eles eram extremamente religiosos, muito religiosos, raça de víboras, por isso que quando você vai conversar do evangelho, falar do evangelho com uma pessoa religiosa, ela vai agarrar a religião e ficar defendendo a religião, não vai estar em defesa do evangelho, ela vai estar em defesa da sua própria religião, do seu próprio sistema religioso, e aí, não é por aí o caminho do céu, visite responde.com.br adquira os livros ou baixe e-books visite 3minutos.net baixe o aplicativo e aí, a gente vai, a gente vai, a gente vai,